Você não tem fé, não é verdade? Então, realmente, quem tem fé não precisa de provas. A dúvida é desaconselhada para todos os religiosos. Acredito que a dúvida liberta mais do que qualquer doutrina ou discurso religioso. Quando eu era pequeno, eu olhava na janela para a imagem de Jesus Cristo com cabelos compridos e pensava, se ele pode ter cabelo grande, eu também posso. Hoje fico me perguntando sobre essa passagem bíblica preconceituosa. Coríntios 11, 14 Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido. As palavras da Bíblia são preconceituosas e repugnantes, machistas e morais para o momento presente. Hoje qualquer homem pode usar brinco, ter tatuagem e cabelos grandes, isso não faz ele um desonrado. Não acredite no que a maioria diz ser verdade. Tenha curiosidade, se informe primeiro. Tenha dúvidas sobre o nosso sistema político-religioso. Seja curioso e criativo em tudo o que pensar e fazer. Hoje temos internet e muitos outros meios de comunicação. Leia todos os tipos de livro que for possível, mas sempre com um senso crítico e racional. Eu gosto muito dos livros do C.S. Lewis em As Crônicas de Narnia. Li os sete livros da coleção e assisti três filmes. E nem por essa razão vou acreditar que estes contos foram reais. Que nem por essa razão vou acreditar que nãoobilemos a história. A beleza da coleção e assisti três filmes. E na segunda razão, umaaves para a gente ter que ir embora. Antes de revisar os filmes de movimento e grav wasn't dead em진q. Bom, dois, considering o tempo e parece ser a gente quere e você pode ver. Bom, dois, depois!